Como você falou, o CIND, eu chamo assim a cereja do bolo, né? É o que vai abrilhantar, fechar com chave de ouro esse evento maravilhoso que está sendo o de olho nas estrelas, né? Então nós vamos fechar na sexta-feira, a partir das 19 horas, com transmissão pelo canal do Boi, a etapa CIND. E, gente, o que há de melhor no CIND está indo à venda nesse leilão, na quarta edição do De Olho nas Estrelas, etapa CIND. O que os criatórios tinham de melhor nos seus plantéis, muitos animais tirados dos seus leilões, tirado de leilão no nível de Uberaba, para você ter uma ideia, e colocado nesse evento. Uma prova aí da amizade, do carisma que o Flávio tem junto aos criadores, né? A gente esteve acompanhando, esteve visitando as fazendas, e a gente viu. O Flavinho chega lá, pede, e o pessoal abre mão do que há de melhor, do que ia para os seus leilões. Então vamos, sem mais delongas, estar apresentando para você aí. Pode colocar o lote número 1 na tela para a gente. E eu já vou comentando o lote. O leilão, então, é por conta dos promotores do CIND Castilho, da Fazenda Camparino, Fazenda Porangaba e CIND OT, e convidados. Aí nós temos como convidados também, nós temos a Fazenda Cachoeira, nós temos o CIND Ceia, o CIND Dasacastro, o Dr. Jair, que vai vender uma filha da Bauchita maravilhosa, CIND FG, CIND Gabi, CIND Goiabeira, CIND Jota França, CIND Jussara, CIND Volola, dentre outros. É qualidade que não acaba nunca, meu amigo, qualidade de sobra, como essa que está aí na tela, o lote número 1, a Pinze da Estiva, uma filha do Jânio da Estiva, na moeda, moeda que foi recordista de preço agora, lá no leilão do Jota França, moeda que é Everett, então está aí resgate de linhagem também, uma reis maravilhosa, falar desse comprimento, dessa profundidade do CIND, é, como diz o leiloeiro, chover no molhado, porque é impressionante, como que impressiona, o CIND vem ganhando muito espaço por conta disso, por conta da sua rusticidade, por conta do seu frame, do seu biotipo agradável, essa profundidade de costela, essa musculatura evidenciada, arqueamento, então está aí, lote número 1, ela está parida de fêmea do unicéfano da Estiva, parida de fêmea do unicéfano da Estiva, A2, A2, beta caseína, portanto, aí também no pedigree dessa matriz, em trícico no DNA dessa matriz, Pinze da Estiva, traz para cá que eu quero ver o lote número 2, traz para cá que eu quero ver o lote número 2, lote número 2, Sinfa da Estiva, nove meses apenas, gente, olha que bezerra maravilhosa, uma filha do Nobel, filho da Estiva, na Ibatiba, na grande Ibatiba, recordista de preço da raça também, a grande Ibatiba, já já vai estar mostrando a mãe dela, aí você vai ver que a fruta não cai longe do pé, que bezerra maravilhosa, comprida, e com esse comprimento todo, não perdeu em profundidade de costela, olha a grande Ibatiba aí, está aí, Nobel na Ibatiba, Sinfa, FIV da Estiva, nove meses apenas, então ela vai aberta aí para você trabalhar ela na sua propriedade da maneira que você desejar, o Cinde é muito rústico, muito precoce, então ele já está dando cio logo aí aos 11 meses, 12 meses de idade, traz para cá o lote número 3 que eu quero ver, traz para cá o lote número 3 que eu quero ver, Senhorita FIV da Estiva, Senhorita FIV da Estiva, uma filha do Melchior, uma filha do Melchior, está aí, cumprida, hein, ô, novilha bonita, hein, gente, cumprida, uma filha do Melchior, novilha, bezerra, né, bezerra, uma filha do Melchior na Caia, que vai a Fantástico, está aí também, mais um belo exemplar, por conta do Sindicastilho, mais um belo exemplar também, olha a Caia aí, a mãe dela, uma novilha que impressiona demais, a pelagem vinho, né, pelagem vinho tinto, como diz o Adáudio, está aí, uma novilha que emprenha demais, eu estou falando novilha por causa do tamanho dela, por causa do porte dela, né, mas é bezerra, gente, é bezerra, ela está com oito meses, oito para nove meses, oito para nove meses, é isso aí, oito para nove meses, nove para dez meses, né, melhor dizendo. Traz o lote número 4 que eu quero ver, vamos mostrar agora, apresentar animal por conta da fazenda Camparino, de um dos boiadeiros mais queridos do Brasil, olha o padrão da epopeia FIV Camparino, é o biotipo de animal da Camparino mesmo, né, o seu Zé seleciona muito bem, está aí a epopeia FIV Camparino, uma filha do Ares FIV AJCF, na escala FIV da Estiva, que vai a roubo E, está aí, ó, linhagem leiteira no seu pedigree, prendo elaborado FIV OT, com previsão de parto para abril agora, hein, previsão de parto para abril agora, o ventre dela, é muito interessante aí, acasalada com o elaborado, hein, epopeia FIV Camparino, lote número 4, traz o lote número 5, vou apresentar o máximo de lotes que puder aí, lote número 5, 723 FIV Camparino, uma filha de xilom, na canela que vai a veludo E, interessante esse choque de linhagem, né, do dupla pitidão com o leiteiro, né, prenhado elaborado também, previsão de parto para abril agora também, tá, prenhês do elaborado FIV OT, tá, xilom, como diz meu amigo Elinho Cobra d'Água, xilão, xilão da estiva com veludo E, está aí, ó, animais que vai abrilhantar o Cinde, é, etapa Cinde do De Olho nas Estrelas, traz para cá o lote número 9, traz para cá o lote número 9, lote número 9 na tela, aí, meu amigo, agora, ó, está aí, ó, acabamos de realizar um grande leilão da Baguaçu, e tivemos a venda aí do canre, está aí o porquê que o seu José Humberto era sócio do canre, né, olha aí o que ele produz, olha a profundidade de costela, o cumprimento, né, dessa matriz aí, canre na fronteira Camparino, que vai a xilom, prenhê do Hadesch J. França, vai dar um turbo aí, né, vai dar um turbo aí, com previsão de parto para julho de 2024 agora, tá, ventre 14.33, DECA 1, é a moenda Camparino, moenda Camparino, lote número 9, traz para cá agora que eu quero ver, lote número 17, traz para cá que eu quero ver, lote número 17 agora, japonesa FIV OT, e a Evelyn chegou, está aqui com a gente aqui também, o Rodrigo, tudo certinho aí na apresentação, japonesa FIV OT, 50% à venda, uma filha do Hadesch FIV J. França, na Coralina OT, que vai a querente, e já vai com prenhês confirmada do Hulk, tá, com previsão de parto para novembro, tá, tá aí, mas um excelente animal também, que belo animal, do promotor aí, do Cindy OT, certo, 50% da japonesa FIV OT, ela que é Hadesch, na Coralina OT, olha a mãe dela aí, maravilhosa Coralina, né, maravilhosa, acasalada com o Hadesch, olha aí, outro toraço também, do meu padrinho, Josemar França, tá aí, toraço, né, Hadesch com a Coralina, resultou nessa, bezerra e novilha, né, maravilhosa aí, japonesa FIV OT, 50% à venda de suas cotas, no leilão, de olho nas estrelas, traz o lote número 18, traz para cá o lote número 18, eu quero ver agora, a Jagati, FIV OT, uma filha do registro, uma filha do registro, na Campina FIV OT, não poderia ser diferente, não poderia deixar de ter, exemplar da Campina, à venda no leilão, Cinde Olho nas Estrelas, que todo ano, ela brilhanta esse evento, e nós vamos ter esse ano, dois animais da Campina, esse animal por conta do Ângelo, do Cinde OT, e nós vamos ter também, um animal da Fazenda Cachoeira também, tá aí a Campina, maravilhosa, bigrande Campina Nacional, a bezerra dela, a novilha dela, Jagati FIV OT, é registro na Campina, tá aí o registro, né, Prenha do Xanduro OT, com previsão de parto, para setembro de 2024, agora, previsão de parto, para setembro, é o lote número 18, tá, lote número 18, traz para cá, agora, que eu quero ver, o lote número 19, lote número 19, lote número 19, chegou na tela, Romântica FIV OT, o Ângelo estava inspirado, ó, eu esqueci de comentar aqui, todos os animais aqui do OT aqui, são A2, A2, beta caseína, portanto, no DNA destes animais, Romântica FIV OT, meu amigo Ângelo estava inspirado, quando colocou esse nome, viu, Romântica FIV OT, uma filha do esperto OT, tá aí na tela, o esperto OT 2, que é um filho do Boris, na Urtiga P, na Danuta, tá, a Romântica, a filha do esperto, na Danuta, Danuta que vai a Bulldog, ela está inseminada do Hulk, tá, ela está inseminada do Hulk, então, está aí um grande, grandes destaques também, da, grandes destaques também, do CIND OT, deixa eu pedir para o pessoal lá, da equipe técnica lá, se tiver no jeito, pode colocar para mim, o lote número 12, se tiver no jeito, pode colocar para mim, o lote número 12, se tiver fácil lá, tá, se não tiver, aí, essa moçada só me dá orgulho, viu, mais um promotor do nosso leilão, Idália Porangaba, por conta e ordem da fazenda Porangaba, olha a estrutura desse animal, que fantástico, é um animal comprido, musculatura muito evidenciada, no seu posterior, é uma filha do Granito Porangaba, Nagaila, que vai a Arcanjo na Barrila Porangaba, Prenhe do Neon Porangaba, tá, com o Prenheis do Neon Porangaba, desde setembro de 2023, então ela deve de parir agora, né, deve de parir por volta de maio, por aí, maio, junho, né, deve de parir, mais um excelente animal, por conta da fazenda Porangaba, a dois, a dois também, traz o lote 14, último lote da nossa apresentação, lote número 14, vem aí a Olaya Porangaba, Olaya Porangaba, uma filha do Arcanjo na Barrila Porangaba, que vai a Índio da Estiva, parida de macho do Imperador Porangaba, e inseminada do Gameta Porangaba, que é fechadinho, 100% no pedigrepo Grangaba, os dois animais também, tanto lote 12, como lote 14, a dois, a dois também, DNA, beta caseína, intrínseco no seu DNA, viu, doutora Evelyn, é isso aí, então está aí, encerramos a apresentação aí, dos nossos animais aí, como eu estava falando para o amigo de casa, o Cindy é a cereja do bolo, que vem para brilhantar esse evento, que é o de olho nas estrelas, então, nós contamos com você, com a sua audiência, com a sua participação, estaremos lá em Campo Grande, qualquer coisa, é só entrar em contato com a nossa mesa operadora, com a nossa central de vendas, o leilão é na sexta-feira, a partir das 19 horas, e a transmissão é por conta do Canal do Boi.